Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Newton Campos e nós estamos aqui com mais uma pílula sobre educação online para professores. Nessa pílula nós vamos falar sobre ambiente. Eu tenho uma colinha aqui, umas anotações aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, a minha recomendação é você se vestir como se você fosse para o encontro presencial. Então é você realmente colocar a roupa inteira. As pessoas gostam de colocar às vezes só o short com a roupa social apenas em cima, eu recomendo colocar a roupa inteira. Talvez sapato não, mas o restante eu acho que vale a pena, inclusive passar um perfume, não deixar para dar aula logo depois de acordar, acordar com antecedência, etc. Porque tudo isso faz parte de uma preparação sua mesmo, que vai ser percebida pelo público. Então essa é uma primeira dica aí. Logo em seguida eu acho que o equipamento é outro, a gente tem uma pílula específica de equipamento, mas é checar, verificar que o equipamento está todo correto, principalmente a conexão de internet, o próprio headset que é fundamental, quando a gente fala de equipamento lá na pílula de equipamento, a gente fala mais sobre isso. E a questão de ter duas ou três telas, de ter um celular próximo também com alguns avisos que podem chegar dos alunos ou parceiros, etc. Eu acho que isso também é legal de verificar no ambiente, de você ter isso bem estruturado. Depois eu acho que um fundo é importante, que não distraia. Hoje as pessoas têm testado com muitos fundos, eu adoro o fundo virtual, de vez em quando eu uso. Esse aqui é da biblioteca minha de casa mesmo, do escritório de casa. Mas o fundamental é um fundo que não distraia. Talvez possa ter uma ou outra coisa. Esse fundo típico de biblioteca é um fundo que transmite, parece que você lê muito, estuda muito, as pessoas gostam muito. E aí por último, não menos importante, tem a questão, são dois aspectos. Uma da iluminação, no caso aqui eu tenho um aparelho específico, você pode ver até no reflexo do meu óculos, está vendo? É uma bola de LED, que é interessante, aqui está na luz quente, ela tem também a luz fria, tem pessoas que preferem, eu prefiro a luz quente. Tem um controle remoto, super fácil de usar, você pode pôr mais forte, mais fraco a luz, enfim, pode brincar à vontade. Eu acho fundamental você ter uma luz de frente, porque isso pode atrapalhar muito se você não tiver. E a questão, obviamente se você tiver luz natural, tudo bem também, janelas, amplas e tal. E a questão do silêncio, também muito importante. É possível dar aula sem silêncio? É possível. Eu, como eu estou há muitos anos já, já tenho uns seis anos que eu dou aula à distância, eu já passei por todas as experiências, quer dizer, sempre tem uma nova, né? Mas já passei por muitas experiências que realmente você vai aprendendo. Já dei aula de hotel, de aeroporto, de táxi, porque às vezes acontece, né? Você achava que a aula era às três da tarde de São Paulo e era às três da tarde de Madrid, e aí você está num táxi e a aula tem que sair dali mesmo. E aí eu posso dar outras dicas para esses improvisos, mas o silêncio é muito importante, muito importante. Então, procura um lugar bem silencioso, avisa as pessoas do seu entorno, que você vai estar dando aula. Eu aqui nesse escritório especificamente, eu coloquei uma luz vermelha do lado de fora, onde eu acendo essa luz aqui, e aí do lado de fora tem uma luz vermelha, então todas as pessoas da casa já sabem que eu estou ao vivo. E cada um pode fazer da sua forma, é muito simples de fazer, mas é conseguir bastante silêncio. É isso aí. Um abraço, até a próxima.